Apresenta Oh, não pode falar isso Que nem a gente tá fazendo problema Mas se você não canta essa com a gente Eu vou embora Falou A gente tem alguma coisa lá A gente tem alguma coisa lá Não pode falar isso Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí